Vamos lá, gente. Atividade de casa, de história, eu quero silêncio. Complete o diagrama. A. Movimento de imigração no qual as pessoas se dirigiam às regiões das minas. E por que você não terminou em casa? Porque em casa as coisas são mais difíceis? A. Não, tia. É porque eu não tinha achado. A Débora te deu uma dica. A. Ah, a Débora te deu a cola, né? A. Não sei quem é a D. Só quem é a D. Só quem é a D. Só quem é a D. Aí, tia, eu falei assim, na D. Eram as pessoas que trazem uma dica que tem que sair. E ela não sabia? Tia, eu não achei. Se fosse prova, hoje seria a 3, 0. A. Nossa, tia. A. A. Corrida do ouro. Vinha. Estilo artístico típico do período da mineração. A. O. Mineração. A. Mineração. A. Minha também. Queto. A. Minha também. C. Pessoa que abastecia a região de Minas, carregando produtos, fazendo comércio. Troqueiro! Gente, brincadeira a pessoa dizer pra mim que não lembrava disso aqui. Hã, pô? A gente falou isso o tempo todo. Oi! Moro, medicamento restante no ontem. Tia, tia, tia. Eu não quero no ano, eu quero. Ô, tia, euoltinha. Eu tinha esquecido. Esqueci? Eu sei. Eu sei, tudo até a trofeira. Não é trofeira. Já me fala comigo. É o final. Aí, eu fiquei muito feliz, porque eu acertei tudo. Então, se eu acertei a C, eu acertei a F, com a minha. E F, com a minha. Não, ela te ajudou a fazer essa aqui, nem vendo. Coloque. Aí, eu acertei a F. Aí, eu acertei a F. Eu acertei a F. D. Nossa, gente. Vai só a mim mesmo, gente. Vamos lá. D. Nova capital do Brasil a partir de 1763. E depois, qual foi depois? O que foi? São Paulo. Não. Brasília, gente. Que é a nossa atual. Ela não foi planejada? A tia não mostra que ela tem o formato de um avião? Sim. Eu, hein? Ó, vocês parem de comer queijo, hein? Estão esquecendo muito das coisas. Tão esquecendo muito das coisas. Tão esquecendo demais. Tem no entorno que eles. Tem no entorno que eles. Eu descobri que se é anotransmida aqui. Que tipo, tem lugar para construir essas coisas. É que a minha, que vem de wada, né? É? Me conhece, eu consegui e churrar lá. Não vai. Não vai. A gente vai lá e vai lá e vai lá. A gente vai lá e vai lá. A gente vai lá e vai lá e vai lá e vai lá e vai lá. A gente vai lá e 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 vai lá de acordo com a quantidade de ouro extraído da Colônia Nossa, tia eu coloquei frio curto que frio curto que mole então você não acertou tudo é verdade tia, meu 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 cabelo lindo eu não sei jogar na minha casa mas você sabe que eu não na minha casa oi oi a tarde foi oi todo mundo já corrigiu de casa, galera de casa tô, vamos fazendo meus dois tia, não posso falar que eu gostei agora escolha uma das palavras do diagrama e utilize para escrever uma frase sobre o contexto brasileiro no século no século XVIII é a resposta pessoal tá, galera eu coloquei assim eu não sei se tá certo mas eu coloquei eu coloquei a corrida do ano eu coloquei a corrida do ano eu coloquei a corrida do ano tia boa tarde boa tarde boa tarde agora é tia eu coloquei a tia oi depois fazer o que? a frase? pode começar a fazer eu hein, gente tia 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 vamos ver depois mas ó quando eu pegar o livro pra corrigir eu quero essa frase vim tia 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 olha a tí a tí o tí o tí o tí o tí é bem tipo isso esse velhinho aqui só eu querendo entender correntemente isso Olha só, tem muito barulho. Todo mundo falando junto? Fala. Eu achei um gatinho de gatinho pela rua. Aí a gente pegou, ele levou ele pra casa. Vamos lá, gente. Agora eu vou ficar com ele, eles vão ouvindo. Vamos lá, galera. Página 222, capítulo 7. Vamos falar hoje sobre grupos de idade da população brasileira. O Brasil é um país populoso, ou seja, possui uma população bastante numerosa. Mas será que existem mais crianças e jovens do que adultos e idosos em nosso país? Como é possível obter essas informações sobre a população brasileira? Estudando, pesquisando. E como é que se você vai... Onde você vai estudar? Onde você vai pesquisar? Mas como que o livro sabe? Ele pesquisou. Ele pesquisou. Pesquisou aonde? O livro. Ah, então, tipo assim, o livro faz assim. Tem... Calma aí, minha bola de cristal... Não, tia. Ele tem estudado no IBGE. Ah, tem o Instituto de Pesquisa, né? Sim, no IBGE. Que vai, que faz a pesquisa de casa em casa e ver... Posso falar? Posso falar? Pode, tia. E faz ver qual é a quantidade de pessoas que acessam o SUS, qual é a quantidade de pessoas que têm carteira assinada, qual é a quantidade de crianças que estão matriculadas, né? E nisso vai gerando uma estatística para saber qual é a quantidade, né? De idosos, de crianças, de pessoas com idade para trabalhar e receber um salário, quantas pessoas estão recebendo aposentadoria, né? Então, vamos lá. Tem que contar também que nós temos também o registro nacional também, né? Nossa carteira de identidade, né? A emissão do sentido de nascimento, né? O controle dos hospitais de quantas crianças nascem. Tudo isso a gente tem que levar em conta. As pessoas... Oi? Até porque tem criança que nasce no meio do mato, né? É, é verdade. Tem idoso aí, com esse negócio desse auxílio emergencial, foi descoberto que tem milhares de brasileiros que nem certidão de nascimento tinham. Vocês acreditam que tinha pessoas com 60 anos que nunca tiveram uma certidão de nascimento? Não existia. Não existia para o país, gente. Oi, tia, então eu digo, se for, eu não tenho nome, eu sou um ser... É, meu nome é Serafim de Jesus. Ai, não, tia. Qual a sua identidade? Tem, não. Oi, tia. Qual a sua idade? Minha mãe diz que eu tenho 60 anos, mas o meu irmão também tem 60, mas a gente não é gente, não. Oi, tia. Entendeu? Tem muito isso. Então, se eu não tivesse nome, se eu não tivesse certidão, eu poderia ter o nome que eu quisesse? Não, o certo é você ter o certidão. Quem não tem certidão tá com problema, sério. Mas quem não tem certidão, não tem nome? Tem o nome que a família deu, mas tem que ter. Tem que ter um nome sobre o nome. Ela não vai saber o dia que nasceu. Não sabe nada. A mãe disse que nasceu em 5 de dezembro de 40. Mas o irmão dele, que parece mais velho do que ele, nasceu na mesma data. Entendeu? Não tem aquele controle. Tem 10 anos. E antigamente tinha uma coisa também que era assim. Como? A minha avó que conta isso. Como o lugar que eles viviam era muito longe da cidade. Por exemplo, a minha avó disse que eles faziam assim. Tinha um primeiro filho, o segundo filho, no terceiro filho, ia pra cidade e registrava todo mundo. Aí, como é que lembra? Aí, tipo assim, dava um ano de diferença pra cada um, em qualquer dia, em qualquer mês. Porque eles não se apegaram a isso. Entendeu? A minha avó disse que ela tem um terceiro filho, na terceira filha, ela é mais nova. É um ano mais novo. Isso aí, porque demorou a ser... Quando tia, quando tia Márcia... Porque como nasci em casa, não tinha esse controle. Quando ela foi tomar vacina, tia, ela teve que tomar um 169. Então, tia, a minha tia Márcia, ela é mais velha que minha tia. A minha tia fez o seu 166, ela vai fazer o 168. Ela nasceu no ano 8, então ela tem 169. Aí, na certidão de nascimento, tá escrito que ela é um ano mais nova que minha tia. Fala, Danilo. Eu vou ter que sair com minha mãe. Ah, tá bom, então, meu avô. Até amanhã, tá? Até a pouco eu volto. Tá bom, beijo. Até a pouco eu volto. Tchau. 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 Oi. Oi. Oi? Por que é importante essa certidade de nascimento? Porque é importante essa certidade de nascimento? Não. Calma aí, gente, tô escutando aqui. Qual é a importância De muito importante Para a certidão de nascimento Então, qual é a importância Da certidão de nascimento É o nosso Primeiro documento como cidadão Porque qual a certidão de nascimento Você prova que você é um cidadão Brasileiro, nascido em tal Estado, nascido em tal Município, que você é filho de fulano Cigano, entendeu? Com ele você consegue Garantir os seus benefícios Como cidadão, atendimento ao Médico, estudar Entendeu? Sem isso Você não consegue nada É como se você fosse indigente Você não existisse Entendeu? É o registro de cidadão da gente Tem que ter identidade CPF, mas o primeiro É a certidão de nascimento Tá? Oi Tá online Hoje Rodolfo tá online Tava com sinusite Na garganta Passou mal ontem Aí teve uma febrinha Tá com sinusite Aí a mãe resolveu Deixar em casa Lolo Não veio ontem Hoje tá online E o Yuri Mas o Yuri Só segunda-feira Da quarentena E a Agatha também não fez A Agatha foi o médico Do irmão dele Do Aragãozinho Aí A Agatha foi o médico Hoje todo mundo resolveu Pegar a folga de Tia Luana É Tia, eu pensei em folhetes Hoje é matemática, tá? É Uma falta? Então você faltou algum dia Rafa, você faltou no dia 24 de março. Não, não vou ficar vendo a foto de ninguém, não, gente. Vamos lá, gente, vamos continuar com a aula. As pessoas mostradas na fotografia estão na mesma fase de vida? Não! Não, né? Um é idoso e o outro é o quê? Criança, né? Em sua opinião, a população brasileira tem mais crianças e jovens? Ou adultos, ou adultos ou idosos? Ou adultos, ou adultos? Porque eu sei que são adultos, porque ontem, então se vê esse capítulo, e eu fico já, que são adultos, que também, para ter as crianças, tem que ter os adultos. Ah, Nicole, deixa a pessoa falar. Fala, ouvia. Eu acho que adultos e idosos, né? Porque como é que as crianças iam na em si? Pois é. Mais alguém quer falar? Ouvia. Não, eu falei. Compartilhe essas coisas com a turma. Próxima página. Vamos lá, gente. Distribuição da população por faixa etária. Podemos estudar a população brasileira de acordo com a faixa etária de seus habitantes, classificando-os em grupos de idade. Veja no gráfico abaixo a divisão desses grupos. Oi. Eu acho que... Não sei se tem assim, o grupo idoso, que é um lugar que é um lugar que tem muito idoso. Mas, às vezes, é um lugar que tem muito idoso. Se for em Copacabana, o que mais tem é idoso. Mas, se for na Barra, o que mais tem é jovem. Quer dizer, se for na Barra, o que mais tem é um lugar que tem muito idoso. Gente, eu preciso continuar com a aula. Não tem como cada parágrafo vocês ficarem contando coisas, causas da vida, né? Tem hora pra tudo, por favor. Vamos lá. Brasil e a população por faixa etária em 2015. Ó, idosos. Grupo formado por pessoas com 60 anos de idade ou mais. Eram 14% da população. Crianças e jovens. Grupo formado por pessoas que têm de 0 a 19 anos. 30% da população. E adultos. Grupo formado por pessoas que têm entre 20 e 59 anos de idade. 56% da população, tá, gente? A fonte é o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sua faixa etária abrange maior parte da população brasileira? Assinale com um X a resposta correta. A luz. A luz. Eu sumo aí. Qual faixa? É. Eu tô querendo fazer uma pergunta. Eu achei que você tinha o quadro de... Não, eu ia perguntar qual é a sua faixa etária. Você é qual? Eu já... A terceira pergunta já. Você já tá pulando. É. Não, eu ia falar aleatoriamente, entendeu? Qual é o grupo de idade com menor representação na população brasileira? Não sei por quê. Não é essa a impressão que eu tenho? Eu tô querendo... Gente, mão com mão pode? Eu não toquei. Eu pensei que mão com mão podia. Vejo mão se tocando. Com que frequência? O tempo todo. Quando eu ia falar, eu ia falar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coitada de Bia. Pronto. Três. Dos grupos de idade da população brasileira representados no gráfico, em qual você se encontra? Eu coloquei. Eu coloquei. Eu me encontro no grupo de crianças e jovens. Mas eu me acho adulta. Fiquei colocado assim. Eu sou adulta. Se eu não tenho criança, eu vou me encher. Criança é final. O que? Sim. Eu vou me acertar, mas eu vou falar. O que você se encontra? Eu não tenho 20 anos. Nada a ver. Sim? Claro que eu acho que eu falei. É a partir de 20 anos. Mas eu sou adulta. A partir de 20. Então, se a pessoa chegar com 20 anos adulta, com 21 anos adulta, com 21 anos adulta... Não. A minha avó, ela me vem. Ela tem 70 e um pouco de anos aí. Ela falou... Eu não tenho a minha idade mental há 50 anos. E a gente fez. Eu falei... Mavó, pra mim... A sua pesquisa... Eu fiz o teste de idade mental. A minha deu de 30 e 40 anos. 160, sem falar. Ei, galera, vamos. Nossa, eu tinha 60. É? Parece uma velha reclamona. Vamos lá. Ó, depois ela começa. Começa a minhar. Ó, ó. Desculpa, mas você... Que opra! Vamos lá. As necessidades da população. Cada faixa etária da população brasileira apresenta necessidades que precisam ser priorizadas. Veja a seguir algumas delas. Não posso estar atrás? Espera só um pouquinho, tá? Crianças e jovens... Vou até habilitar meu marcador aqui. Para quando for necessário. Eu já estou com o meu marca-texto aqui no meu. Mas olha só. Marca-texto, gente. Eu vou passar uma vez só, tá? Tem gente aí que está passando o meu marca-texto assim várias vezes. Aí quando você vai procurar do outro lado, não dá para ler o que está escrito. Eu já estou com o meu marca-texto, não dá para ler o que está escrito. Não dá para ler o que está escrito. Marca-texto não pode passar para o outro lado. Se passar, tem algum problema. É da onde tem a onde? Vamos lá, gente. Calma aí. Não, não falei nada ainda não. Só habilitei. Só, calma aí. Crianças e jovens, esse grupo de pessoas necessita de investimento em educação, desde a educação infantil até a universidade. Assim como na área de saúde, os jovens necessitam de oportunidade de trabalho. O programa Jovem Aprendiz é um exemplo de programa do governo que incentiva as empresas a oferecer emprego para jovens que têm entre 14 e 18 anos. Gente, aqui se for marcado, teria que marcar tudo. Mas, não. Mas como já é uma coisa que está destacada e ainda está aqui, não tem por que marcar, né, gente? Vocês querem usar marca-texto? Ah, eu, hein? Pode ser. Aí vai me letar o livro todo porque vocês querem usar. Ah, estou aqui lá até 19, mas é que se for. Não, não, amor. Está dizendo que jovens adultos, o programa de jovens adultos beneficia as pessoas de 14 e 18 anos de idade, entendeu? Ô, tia, o meu primo pai, ele trabalha com jovens e aprendiz desde o escadinho. Vamos lá. Adultos. Esse grupo é composto de pessoas que se encontram em plena idade de exercer uma atividade profissional. Por isso, demanda a geração de empregos. Além de cursos de capacitação profissional, a fim de que sejam preparadas para o mercado de trabalho, essa parcela da população também requer investimento nas áreas de saúde e habitação. Mulheres trabalhando em indústria de confecção. Aqui está dizendo, olha a diferença. Na fase criança e jovem, o que é mais importante? A educação e a saúde, né? Na fase adulta, o mais importante é a saúde e a moradia, né? A habitação. Só que a gente também não pode esquecer da parte dos cursos, que também é um complemento da educação, né? É, gente, o pessoal tem que fazer curso. Isso aí. Os idosos, investimentos na área de saúde, principalmente, né? Porque os idosos têm que ter mais cuidados da saúde. Com maior oferta de médicos e hospitais. São necessidades importantes desse grupo. Também deve-se garantir a aposentadoria para suprir suas necessidades básicas. E a ampliação de opções de lazer e que proporcionem melhor qualidade de vida aos idosos. Olha, essa ginástica... Gente, eu estou terminando de falar. Não. Olha só, eu vou parar com esse negócio de tudo que eu tenho que ler. Alguém tem que falar alguma coisa, gente. Ao invés de eu ler e contextualizar, vocês querem contar a causa. Não dá. Então, olha só. Entendi até o que eu ia falar. Aquelas ginásticas que tem na ginástica, na praça, não tem? O governo, alguns prefeitos colocam aquele... Aqueles negocinhos para poder fazer exercício na praça. Aquilo ali é muito bom para idoso. Por quê? Ocupa a mente, não pensa besteira, né? Porque o idoso tem mais ninguém que pensa besteira. Vai para a rua, fica atravessando um lugar que não tem sinal. Não tem uma idosa que foi atropelada na pista lógica. Minha mãe e minha mãe que passou, não pode me falar. Imagina. Porque a minha porta vai lá. A minha mãe está falando na pista lógica. Meu Deus. Tia, o meu pai, ele é doido. E ele está vir falando besteira, fazendo besteira. Pois é. Tem que arrumar atividade física para ele. Alguma coisa. Tia, eu tenho uma vez que eu saí com a minha avó. Aí, minha avó, principalmente a edição de uma moça, ela era mais nova que minha avó. Ela tinha até os 50 e poucos anos. A gente estava na fila do banheiro, ela era mais nova que minha avó. Ela era idosa e falou que tinha preferência porque era idosa. Ela não tinha nem 60 anos. Ela passou na frente de toda a vida. Até a minha avó, que era a mais velha da fila. Fala, Elisa. Pode. Fala, Léo. Não dá, né? Mas como vai emagrecer? Como é que o velhinho vai ficar pico? Deixa a amiga falar. Fala. Nicole, uma vez só. Chega. Senão você conta tudo, Nicole. Eu, hein? Fala muito. Não vai mear. Meu Deus. Fala. É. Lívia está no chão. E agora ela vai se filmar. Ela chega. Não chega, hein? E aí, quando eu estou lá, eu estou lá, jogando. Quando eu estou no chão, eu estou na época de fazer o papel, eu vou ficar assim. Eu tinha, eu achei que... Eu tinha, eu achei que... Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que... Eu achei que eu ia fazer o papel, ela vai pedir um pedaço da comida dela. Pois é. Mas... Fala, o Bia. Uma vez eu estava no parquinho, eu estava no parquinho passeando com meus pais. Aí eu vi um negócio lá que é pra idoso, e tinha um monte de coisa. Só que eu não sabia o que era, então eu ia pedir pro meu pai me levar ali só pra eu fazer. Vamos lá, gente. Cidadania no dia a dia. Respeito ao idoso. Leia o trecho do texto a seguir, que relata uma situação vivenciada pelo menino Felipe e seu avô Amâncio. A pequena praça em que estavam, era longe de suas casas, e de súbito a chuva os apanhou no caminho. O avô tentou encontrar uma larga, um lugar para se abrigarem. Nem uma marquise à disposição, nem um toldo, nem um berau avançado para a rua que pudesse salvá-los. Embaixo das árvores, eles corriam perigos dos raios. Então, o avô se esqueceu da idade, lembrou-se do seu tempo de menino, e seguiu brincando nas enxurradas com o neto. Gente, cuida melhor não lá, né, gente? Já brincaram na chuva? Hoje em dia... Uma vez, eu estava tomando banho na piscina, na minha tira, e começou a chover. Aí, meu primo foi tomar banho de chuva. Aí, eu pensei também, a minha avó falou que não. Aí, eu falei, vamos, mas eu já estou molhada. Aí, ela... Mas pronto. Aí, ela não deixou, porque enquanto ele estava... Enquanto na banha, eu abro o avô, lá, enquanto eu estava dentro de casa, vendo o vídeo. Pois é. O fato de Amâncio ser idoso não impediu que ele e seu neto vivessem um momento de descontração. Felipe valoriza a companhia de seu avô e os ensinamentos transmitidos por ele. Pois assim, sempre aprende algo novo. Assim como o Felipe, devemos valorizar e respeitar os idosos. Atualmente, eles são o grupo que mais cresce na população brasileira. Na sua opinião, é importante respeitar os idosos? Vamos pegar o caderno... Sim. ...de geografia, por gentileza, e vamos colocar... Página 326... A... E vamos... Oi? Precisa de cabeçalho não, né? Não, não precisa de cabeçalho não. Vocês vão colocar... Página 326... A... E vão dar a sua opinião... Se é importante respeitar os idosos e justificar por que que é importante... E vão colocar B... Pense em uma situação vivida por você... Na qual valorizou uma pessoa idosa... E vai escrever também, tá gente? Não passam textos imensos, não. Sim. Dez linhas, tá bom. Na B... Foi muito sempre... Sim, é muito sempre... Foi... É... Na B... Foi muito sempre... Eu acho que foi... Onde... Quando o padre foi atropelado pela dona... Minha avó foi ela que me puxou... Ela passou do ladinho de mim... Eu tinha conforto, a minha avó? Pode? Oi, amor. Não. Ou se não era uma coisa que... Nossa, eu perguntei que você ia trazer o caderno de produtos. Pode, mas não. Eu posso falar na resposta do dia 20, que eu não trouxe o caderno do ano passado? Já foi no ano 17, eu coloquei cana de açúcar, pecuária, drogas de sertão, ouro e diamante e algodão. Na B, no Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, Natal e São Luís. Na C, a borracha, café, mate, cacau e fú. Na B, no século XVIII, São Paulo, Rio de Janeiro... Vamos fazer o dever de hoje? Aqui. Vamos. Meu amor, você quer dar resposta de uma atividade que foi semana retrasada. Nicolio, vamos fazer o dever de hoje? Lê aí a pergunta e escreve. A, A e A, B. Oi, o que é? Oi, o que é? Quando você, assim, era criança, foi igual a gente, você gostava do vídeo que eu gostava de mais de nada? Quem é? Você gostava do vídeo que eu gostava de mais de nada? Não. Eu gostava. Eu não. Eu não gosto de mais de nada. Não. É. O que é? Tipo, os idosos criaram uma sábia... Uma sábima... Uma sábima... Nos pais. Hum. E aí, tipo, sem medo, a gente não ia estar aqui. É. Não sei o quanto é que a gente tá indo pra lá com a mãe, né? Eu acho que... Ué? Um dia você não vai ser idoso, não? Não. Ah, é? Vai ser pequenininho, vai virar anão. E mesmo assim, existe anão velho. Não existe anão idoso? É. Se for anão velho, eu vi dois anõezinhos. Ela te ofendeu, Sofia. Ela te ofendeu, Sofia. Fala, o que é que te ofendeu? Ô, tia. Mas eu não acho que o Sofia vai pegar só o suco de mim, né, meu irmão? E eu não vi. Eu posso fazer uma história? Eu não vi, tá? É em eu. Agora, eu tô falando aqui. Ela tá te complicando. E aí, só me empolgou. Nós só me empolgou. Eu tô com o suco de mim. Nós só me empolgou. Bora. Para de falar. Eu, hein. Ai, tem medo de riscão. Eu não tô falando. Gente, atenção para a chamada. Ágata. Saudou. Bia. Presidente. Danilo. Presidente. Débora. Presidente. Elisa. Presidente. Clara. Presidente. Leonardo. Leonardo. Lou, Rony. Sou, Lulu. Manuela. Sou, Manu. Maria Eduarda. Nicolas. Nicole. Pedro. Presidente. Presidente. Rafael. Presidente. Rodolfo. Paula. Padrão. Sara. Sofia. Iuri. Saiu. Eu falei, Nicola. Francesco. Manu. 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 Agora, gente, já responderam? Cadê, Léo? Já respondeu? Ah, ia ver? No caderno? Gosto de fazer de som, sim. É respeitado ou respeitado? É respeitado ou respeitado? É reis ou reis? Reis. Sim. É reis ou respeitado? É. Ô tia, o tia, o tia queria um respeitado. Eu queria mais ver, pode ser de boa. É... Inventar? Inventar não. Então, uma situação que você viveu, você ajudou sua avó, você ajudou outro idoso, deu lugar pra algum idoso, deu passagem pra algum idoso, atravessou a faixa de pedestre com ele. Tia, sabe o dia que minha avó caiu da escada pela segunda vez e eu ajudei o meu avô a pegar ela no carro? Sim, pode ser. Tia, então pode ser assim. A minha avó é uma situação pequena, daí eu posso botar o... Olha você. Eu valorizo a pessoa idoso todos os dias. O que é isso, gente? E até hoje eu faço isso, sentou do meu lado, se agarrou, e eu não espirro de verdade, eu entro no ônibus, eu olho o lugar que não tem ninguém, eu entro, eu procuro onde não tem ninguém para sentado, aí eu vou lá para o fundão, aí eu sentei, aí tinha assim, o banco aqui, o banco do meio, o banco do lado, o outro banco, o fundo mesmo, gente, sem precisar de alguém sentar do meu lado, com aquele monte, que é uma multueira de banco, a mulher sentou do meu lado, a outra ficou de frente para ela, eu não vou sentar não, porque eu vou descer aqui, não sei o que, ela vai, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que, sem brincadeira nenhuma, eu fiz assim, ela parada assim, eu fiz assim, ó, e a cara vem lá fora dela assim, aí ela foi, falou, olhando, aí ficou olhando assim, eu falei, senhora, nós estamos numa pandemia, será que você poderia colocar a máscara? Aí ela não, aí ela falou assim, ai, desculpa, eu falei, até porque isso aí, se eu parar, porque está no homem policial, ele vai te obrigar, vai te obrigar a colocar a máscara, porque isso aí é crime de saúde pública. Tia, só te brincadeira, eu desci agora e vou me chamar para o policial. Pode brincadeira. Aí ela, é verdade, né, porque a gente trabalha o dia todo de máscara, porque ela é só professora, eu falo o tempo todo de máscara, uso quatro máscaras, aí ela, minha cara assim, aí acabou que ela desistiu de conversar com a mulher, porque eu acho que ela não consegue conversar sem tirar a máscara, aí ficou lá assim, de olho de água. Minha mãe, sempre fala, eu acho que minha mãe, eu sempre, quando ela vai te educar, ela falou, todo mundo tem noção, aí ela tava lá, meu negócio lá, aí ela falou assim, aí eu tô olhando pra minha casa, assim, eu não posso, não posso dizer, ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, ou melhor, porque ela vai me evitar, por exemplo, se eu falar com ela, ô tia, 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 ô tia Oi tia, oi tia, a minha irmã falou que é fofo. Ai, que fofinha, eu quero ir na parte da faca. Todo mundo já fez, gente? Não, tia, eu não posso ir na parte da faca. Eu tinha uma vez que estava no loja, e o velho estava vendendo... Aham, bala não. Eu não vou sentir que segurar o telefone da parede. Aí, eu estava com dinheiro, eu estava com 10 reais, aí estava em casa, eu falei, ah, eu vou comprar. Eu falei, eu posso comprar, não sei se pode. Aí eu falei, eu estava aqui do meu lado, porque ele estava chegando no processo, aí eu comprei, aí todo mundo estava olhando para a minha cara. Aí eu falei, eu falei, eu falei, eu acho que eu estou bonita hoje, eu estou me olhando. Ah, você fez uma boa ação, né? Aí o motorista foi um ótimo, ficou lindo. Foi, meu amor. Agora eu falei, acho que foi 11 anos, segunda-feira. Eu fui lá no meu pai do banco ali, aí a gente ia tirar o moço ali, ele estava com fomato, com aquela mulher dentro assim, ele estava vendendo dinheiro. Aí eu falei, pai, pai, ele pediu 10 a 20 centavos. Ele pediu, pai, bota esse carro para ele. Ele mandou 10 centavos que ele tinha, eu dei para ele. Aí depois o meu pai me mandou, ela e me mandou para ele. Legal. Ô, tia, eu não ia pedir o que era um idoso, que não era muito nenhum idoso, acho que a gente tinha uns 60 anos. Então, aí, ô, tá bom. Eu ia encarar ali, eu queria... Deixa eu falar. O caritinho, ele estava no chato das plantas, e a mãe falou assim, eu vou dar uma pirôntica do que é, eu vou dar uma pirôntica do que é, eu vou dar uma pirôntica do que é, e eu tenho dinheiro preto, a pessoa falou assim, não vai ter dinheiro que está chato, mas eu vou fazer um pouco. Isso aí. Eu vou tirar, vai ficar com o cachato. É, porque tem doce e vergonha também, tá? Tia, e tem, eu vou agora, uma vez eu tinha ficado muito triste, porque eu tinha pegado, eu já vejo que minha mãe, ela tinha me dado em casa de adversário. Aí, eu fui... Aí, ela foi comigo, lá em São Gonçalo, e pra mim, eu fui lá, pra viver, eu queria comprar com dinheiro. Aí, tinha um velhinho lá, ele estava lá, todo o giração, que era um bão todo, que tinha do lado. Aí, eu falei, isso aí, eu falei, e aí, eu falei, aí, eu estava vendendo 10 reais, que ele queria estudar com a família, comprar leite, que eles queriam coisas dele. Aí, eu falei, mãe, já com 20 reais da empresa, você pode trocar pra mim, que eu posso dar, pelo menos, o seu chat pra ele. Quando foi nosso dia, que ele é o seu celular, porque ele é mais, não está fazendo a minha vida, eu vi ele lá, numa banca de jantar, o papel de cigarro. Pois é. Aí, agora, a pessoa vai começar a te ajudar. Uhum. Eu vi, ela foi um bote, ela foi um bote, eu estava com ele, aí, ela tinha um pouco de dinheiro, que era de 10 reais. Eu tenho esse criado, porque eu estava com ele, e eu achei o resto, eu achei o resto. Só pra puxar mais vezes. Ah, legal. Ajudar o próximo, gente, é sempre legal, só que, a gente tem que, a gente se quer, se alguém está falando que está com fome, dá comida. Dá um lanche. que está com fome, que está com fome, que está com fome, a gente se quer, a gente se quer, Fala. Fala, Rafa. Pô? Pois é. Fala, ouçada. Fala, Elisa. Isso aí. Vamos lá, gente. Todo mundo já fez? Vamos lá, gente. Quem já acabou pode fazer a atividade da página 100. 100, não. Da página... Cadê, gente? Você colocou o nome de negócio de segurança? 327. Ótimo celular. Aí. Em dia, ó, que soube, na impressora do meu condomínio, tinha uma criança, uma mamãe, e um pai, e o pai, a sua dona, e a voz enorme, e lá, e a voz de cor, 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 que, e a voz de cor, e a voz de cor, e a voz de cor, que, a voz rei da voltinha, e a voz de cor, 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 Vamos lá, gente, fazendo a página 327. P Plaqueira, 307. 327 quem já acabou o dever do caderno fazer a página 327 meu Deus do céu que isso ela não sabe mais de meia mais de meia gente gente o tio vai dar barco aqui para eu fazer aqui tia tia olha tia 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 Se você deixar você falar, vai todo mundo querer falar também. Outro momento a gente fala. Acabou o dever? O livro também? Outro momento. 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 Tá, também não. Olha, você tá sendo um pouco exagerada, um pouco dramática. Vou te deixar aí com a gente. Eu fico muito. Não, eu vou te deixar de dar mais. E eu vou te deixar de dar mais. Pode me dar? A tia também pode me dar. É, eu vou te deixar de dar mais. Pode me dar mais. Não, 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 não. Bora, gente, eu quero corrigir a página. Vamos, tia, vamos lá. Não. 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 Se ela não deixou eu falar, ela não vai deixar você. Porque aí todo mundo vai querer falar. Não. 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 Vamos lá, gente. Questão 1 Os quadros Pinte os quadros de acordo Com as faixas e tais Vermelho Crianças e jovens Verde adultos E azul idosos Pessoas com 60 anos de idade Ou mais É que representam 14% da população brasileira Pessoas com plena idade Que exercem atividade profissional Necessitam de oportunidade de trabalho Para iniciar a vida profissional Como programa de jovem aprendiz Crianças e jovens Demandam investimentos No setor da saúde Pois os problemas de saúde São mais frequentes nessa faixa Necessitam de aposentadoria Para suprir suas necessidades básicas E de ampliação Dos ações de lazer Que proporcionem melhor Qualidade de vida E pode dar um tempo Chega Chega Pessoas de 20 a 59 anos de idade Que representam 56% da população brasileira Adul É duro Demandam investimentos em educação Desde a educação infantil Até a universidade E a universidade Necessitam de oferta De curso de capacitação profissional Para que estejam atualizados para o mercado de trabalho Adul 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 Então a sequência é Azul Verde Vermelho Azul Azul Verde Vermelho Verde Vermelho Certo? Próxima página Nós não iremos fazer Porém Oi, mamãe Fala É Vai corrigir Vai corrigir Agora O que eu estudei Nesse capítulo Estudamos Como a população brasileira Está dividida em faixas etárias Vamos relembrar Podemos estudar A população brasileira De acordo com a faixa etária De seus habitantes Classificando Em grupo de idade Crianças e jovens Adultos e idosos Cada faixa etária Da população Apresenta necessidades Que precisam ser priorizadas Entre os idosos São necessários Mais investimentos Na área de saúde A garantia da aposentadoria E ampliação De opções de lazer Entre as crianças E jovens Devem ser priorizados Investimentos Em educação e saúde E também deve ser incentivada A abertura de vagas De emprego Para jovens Entre 14 e 18 anos Entre os adultos É importante Que o poder público Faça investimentos Em programas Que ampliem A oferta de emprego Além de destinar recursos Para as áreas de saúde E habitação Podem copiar O resumo No caderno Por gentileza Bom dia Pode ser Bom dia Não 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 Oi amor Não 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 Pode ir Bora, galera! Não tinha opção pra gente que eu tô amarelo, não, não, amarelo só. Não. Não, não dá pra cá. Não, não dá pra cá. Pode, se quiser fazer, pode, mas a prioridade é fazer. Se eu abrir, se eu abrir mais, não vai aparecer. Seu livro tem só. A tia! Por que que o meu nome é? Por que que o meu nome é? Por que que o meu nome é? Por que o meu nome é? Não é? Cada hora que é pra ela falar, ela fica assim, ó. Trecha. Ela, hein? É. Vamos, gente. Meus helicópteros. Meus helicópteros. É o meu? Meus helicópteros. Ela foi cair, tia. Meus helicópteros. Meu filho falava D2. Quê? Ai, D2. D2. Hoje em dia. Eu te amo. Eu te amo, Cora. Olha aqui, ó. Posso falar? Ela se falou, não, porque eu sou na dor. Fala pra falar. Ninguém manda em mim? Oi? Oi, D2. Oi, D2. Oi, D2. Oi, D2. Tá. Quando eu falava, quando eu falava, quando alguém tava, fazer besteira, eu falava assim. Ih, porra. Vamos fazer um teste de entendimento aqui? Tudo que eu falava vocês vão repetir. Tá? Vamos lá. Estou no quinto ano. Estou no quinto ano. Eu gosto de matemática. Eu gosto de matemática. Não, tem que repetir tudo que eu falo. Ai, eu queria tá. Eu gosto de matemática. Eu gosto de matemática. É, deixa eu ver. Eu estudo de tarde. Eu estudo de tarde. Que cor é essa? Beleza. Eu falei, vou repetir tudo o que eu tava falando. Viu como que não entende? Não presta atenção. Viu como é que não? Não, agora já entendendo como é que é. Isso é teste de atenção. Só que eu vou. Gente, só fiz um teste e só acabou. Gente, só fiz um teste. Chega, gente. Vamos fazer o dever. Tia. Vamos fazer o dever. Não, tia. Tá bom, tia. Continua. Vamos lá, gente. Fazendo o dever. Já tem o que mais acabou de fazer. Tem a mara. Tem a mara. Não, tia. Tem a mara. O cara de falar o nome do tia aqui. Ô, tia, me fale quando disse que ia fugir da escola. Ela não ia poder fugir de Uber. Ela disse que ia fugir de Uber. Ela não ia poder fugir de Uber. Porque você mesma disse. Uma mocinha não anda de Uber. É, só não vê que é nada. 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 Eita! Sofia, muito! Não, não vê que é nada. Bora, gente. Fazendo o dever. Aqui tipo eu. Você aprendeu a brincadeira. O que é o que você aprende? Ô, tia, pode com ela agora? Não. Ah, você é nadinha. Tá, Elisa, vem aqui. Fazer um teste. Calma aí. Você presta atenção nas coisas que eu falo pra você. Tudo que eu falava, você tem que repetir. Tá. Você presta atenção. Vamos lá. Eu estou no quinto ano. Estou no quinto ano. Eu gosto de matemática. Eu gosto de matemática. É... Ah, já sei o que você vai fazer. Eu estudo de tarde. Eu estudo de tarde. Ficou essa aqui? Vermelho. Ah, é a tarde. Esse negócio é fácil. É bom. Olha essa aqui. É vermelho? É, você não tá vendo? É vermelho. Não, gente. A pessoa que eu presta atenção, eu falei que você tem que falar tudo que eu falava. Ficou essa aqui. Ela tem que falar. Ficou essa aqui. Hoje, tia, agora faz um... Ficou essa aqui. Ficou essa aqui. Não. Ficou? Ficou essa aqui. Ficou essa aqui. Não, depois eu vou fazer outra testa de atenção com você. Tá. Mas não hoje. Ficou essa aqui. Ficou essa aqui, tia. Pois é. Meu filho fica revoltado quando eu faço as coisas com ele. Eu presta atenção, você. Então, você fica me trolando. Eu quero que não. Quer? Eu quero que você fica me trolando. É. Eu estou voltando. Vá, eu estou falando. Isso tá ótimo. É. 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 Gente. É. Gente. ela falou eu vou gravar eu vou mandar para sua mãe calma aí chega 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 Mipole chega de falar e vai fazer o dever meu anjo ela não fica quieta não fica quieta para fazer o dever olha só você me deixa você vai me ar chega gente quem está falando só meu amor chega 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 Chega. Tia, tá quase estresse. Sim. A base de coluna não tirará a criança. Porque se for bebê, é bebê. Aí está dizendo que criança é de zero. Vamos dizer que é de zero até... Doze anos. De doze vem a adolescência. Depois vem a juventude. É mais ou menos, acho que de... Dezesseis até dezoito anos. É sério. Não, mas é porque, assim, pra mim, o bebê é que ela pega um pouco de três anos. Bebê é até nove meses, né, tia? Pra mim, bebê tem um ano. É, é, é. Depois, já... Vambora, gata. Acabou de copiar. Mas você fala o tempo todo. Não, a Nicola está falando que você fala o tempo todo. Não, a Nicola está falando que você fala o tempo todo. Olha só. Bia colocou lá no Meet dela, pra colocar legenda. Aonde? No Meet dela aparece a legenda. Ah, tá. Sabe o que acontece? Só aparece a Nicola falando. Nicola não tem que ficar visual. Sério? Pode perguntar a Bia quando ela voltar aqui. Eu quero falar que é mentira. Oi? Eu estou no papo. Ela está com alergia. Não, tia. Ela está com alergia. É mentira. Sim, é verdade. Não, 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 não. Não, 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 não Eu decidi fazer um... 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 Eu decidi fazer... Eu decidi fazer um... Eu decidi fazer um... Eu decidi fazer... Eu decidi fazer... Eu decidi fazer... Eu decidi fazer... Isso mata... Isso mata... 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 Acabaram? Não... Chega de forma... Eu decidi fazer... 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 Thiago... Tá ficando... Tá ficando igual diabetes... né?! Nessa... Uma pela mão... Você entende a cara... A outra... Fala Silvia... Aorean Silvia... Olha Silvia.. olha Silvia... Que riguinha... deixa eu ver... Olha Silvia... Eu vou usar isso! Eu não vou! Oi, filha! Oi, filha! Oi, filha! Oi, filha! Ai, filha! Me desculpe! Aquelas... Tá passando mal, Nicole? Ai, cara! Pode! Ok! Pega, Nicole! Vem, chica! Oi, tia! Há que ter sido aquelas redes nas aulas ou redes por causa de Débora que deixaram ela com esse problema! Caramba! 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 Diga! o cas proud Cis... tinha! Não! era aquele! freibu da Horimath É, aquele acelerador do WhatsApp. Ó, mais cinco minutos só, hein? Uhul! Tia! Pode eu fazer os dois e vai fazer aqui um pouquinho. Onde a gente vai fazer o meu dia? Eu faço e decoro. Tia, tem um dia que você... Você abriu o WhatsApp, né? Aí eu vi um... Um... Um contato que tava escrito amor. Deveria ser eu, né, tia? É. Ó, tia! Sua chararaquinha! Sua chararaquinha! Você falou que eu quero o seu amor! Ó, tia, papi não falou que eu... Eu quero o seu amor! Nossa, tia! Ei, 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 ei! Não! Bora, gente, copiar! Engraçado, né? Não terminou o dever, mas tá assim, ó! Ô, tia, calma aí! Ô, tia! Eu, hein! E, ó, o que tá emarquecendo o elástico da sua máscara, esse negócio ficou dourado, sabia? Oi? Oi, tia! Tinha, não! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... A... Ô! A... 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 O que é isso, gente? A... 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 Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano nunca mais apareceu aqui no ano. Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano. Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano. Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano. Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano. De dois mil e cinquenta. Acho que não. A professora Lino de Bonora no segundo ano. Tia, agora eu entendi por que a professora Lino de Bonora no segundo ano. De dois mil e cinquenta. 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 De três mil e cinquenta. De dois mil e cinquenta. De dois mil e cinquenta. De dois mil e cinquenta. E se julgar não tem de casamento, pode que a gente ia ver naquela doença e eu ficava perdendo o pai. Ô tia, ô tia, Débora, ela falou um negócio ali de doença, na saúde, na doença, eu declaro você mais de mulher a ela. Eu nem sei! A gente não vai. Você e você? Eu não quero fazer esse ano. Como é que eu quero fazer? Que bom, a nossa. Não sei. Você pode ficar olhando? Não. Ô, vaca, acabou! Acabou o quê? Eu falei não. Ai, doutora. Eu acabei, agora vou decorar. Ai, meu Deus. Deixa eu falar, tia. Nossa, que dedão. Tia, meu, é que lindo. Nossa, que lindo. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Olha que lindo. Nossa, que lindo. A tia, tia. A tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Não, a tia, na foto dela tava toda... Eu, na minha foto. Tia, tia. Eu tô assim aqui. Minha foto tá aqui. Eu tô assim, amiga. Eu tô assim. Eu tô assim. Minha mãe falou que o nariz quase sumiu. Minha foto tá assim, ó. Minha mãe tá tão maquiada que parece que até que o nariz sumiu. Vai, vambora Terminaram, gente? Sim E tá aqui fazendo o que Se não terminou Nossa Nossa Esse fala nossa A outra também Ela tá pintando, tia Pintando o plato de escrever Olha o que ela tá fazendo Ela pode ficar feliz Olha isso, horrível Se você não sabe o que ela é obra 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 Não quer falar obra O que é obra? Não sei É um jeito avançado De ser obra Olha o que ela é obra Tia A mulher é obra Olha o que ela é obra Não, não tem Ô, tia Meu Deus do céu Ô, tia Eu mostrei isso daqui pra Guilherme hoje E pra E pra E pra Ele é o que ela é obra Ele é o que ela é obra Eu não sei o que ela é obra E pra ele Você lembra a obra que eu fazia? Ai, eu lembrei Se Nicole, eu esqueci o nome. Se a gente não vê a página. 160. Página 160. Tá bom. O Alicórnio acabou ainda não? O tio tá feio. Então, fecha isso aí, abre na página 160. Tá bom? Eu preciso de todo mundo na página 160 e depois eu vou fazer a explicação. 160. Parou de confira. É isso que eu falo. Todo mundo em pé, conversando, falando bobagem. Aí na hora que eu quero conseguir com a aula... Pera aí, tia. Pera aí, tia. Não. Gente, eu preciso começar. Tia, você tá em qual parte? Ainda? Então, meu amor, fecha isso aí e depois você termina de copiar. Amarela, eu preciso parar aí. 160. Não, e outra coisa. Amarela, pelo tempo, já teria copiado 20 amarelas. Que é porque ela tá fazendo. É, exatamente. Fica batendo papo. Ô, tia. O tempo que ela foi aí, todo mundo foi aí. O tempo que vocês perdem tomando conta da vida do outro, vocês fazem atividade. Ô, tia. O que dá pra você, tá? Ô, tia. Ô, tia, o tempo que todo mundo foi aí, eu tava fazendo aquele desenho que tava todo mundo. E eu vou... Vamos, gente. Lara. Lara. Bora. Não vou dar o segundo, não. Não, não vou. Você tava aqui, ó, em pé. Não tava, não, Lara? Mas todo mundo tinha terminado. E aí? A maioria tinha terminado. Todo mundo bota a cabeça embaixo, a gente já bota também. Vai rapidinho. Chega. Eu falei, ó, tia. Eu falei, ó, tia. Ó, tia, ó, vai fazer, amor. Eu me coloco a tia pra você. A monta que ele vê agora, tava meio que peitada na perigua. Pra cabelê. E lá, viva. Feita. Tá, viva. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Agora eu tava querendo colocar. Eu vou comprar você. O tia, 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 o tia. Ô, tia, o 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 tia, Só esperando o Léo chegar, tá? Duas ou mais trações podem representar a mesma parte de um inteiro ou de uma quantidade. Na página 21 do material complementar, há quatro figuras com as mesmas dimensões. Cada uma delas está dividida em partes iguais, de maneiras diferentes. Destaque as figuras e pinte de amarelo. Vamos lá, gente? Na página 21 do material complementar. Eu falei grego para ter alguém fazendo tradução. Tia, não falei grego. Tia! 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 Que? Você lembra daquela vez que foi uma aula que deu na saculana para puxar as páginas? Eu também fui puxar tudo de baixo. Eu também fui puxar tudo de baixo. Eu também fui puxar tudo de baixo. Você é para pintar, né, gata? Tia! Ô, Léo! Não precisa ficar jogando sua mão de banheiro em cima de uma auxílio, não! Eu, hein... Enxuga as coisas, molha a mão e pega um monte de coisa na gente. Eu sou eu que... Léo, página 21 do material complementar pra te tocar. Enxuga essa mão na mergulha, na blusa, anda, vamos. Tia, 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 eu vou pintar de azul. Amarelo. Amarelo. 160 é o bebê e 21 complementar. O que? Vai tirar a figura. Tudo. Não as calocinhas. Tia, 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 eu quero mostrar o negócio pra ela. Tia, eu posso usar esses dois? Lera aqui. Lera aqui. Essa outra é lera aqui. Não tem. A pergunta. Ó, é pra tirar assim, ó Tira Oi, mamãe Primeiro, só porta, só destaque É só pra destacar 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 E coloca assim em cima da mesa O A, o B, o C, o D Oi, tia, eu tirei também Destacar Oi, amor Eu tirei aqui também a letra A Não vai dar pra ver Mas eu tirei também a letra A Pra colocar pro D, pra eu saber qual é Aham Só vou passar a letra A Só vou passar a letra A 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 E só, só três. E agora tem mais três quadrados. E agora tem mais três quadrados. E agora tem mais quatro quadrados. E agora tem mais quatro quadrados. O máximo. Uau! Que legal! E agora tem pouco. E agora tem mais quatro quadrados. 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 A gente... Calma aí. A história é na parte da tua mulher. Tem a nossa... A história é na série secreta. A nossa... A história é na... É o pecado que tem na cidade. A cabeça é no pecado. 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 O que? Das! Ai, gente... Não estamos muito com blows? Cerem que está aqui, não tem que brincar Hum... Ele com. Mas não acontece com ninguém! Nós estamos que programados. A gente está com isso. Perdoe, 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 perdoe. Perdoe, perdoe, perdoe. Perdoe, 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 perdoe. Vamos lá, gente. Todo mundo estacou? Pode escrever A, B no primeiro quadradinho pra vocês saberem qualquer. Oi? Quer? Eu vou explicar, espera só um momento. Mas eu preciso de silêncio. Eu preciso de silêncio. Posso? Posso? Ó, nós vamos pegar a letra, a figura A, nós vamos pintar duas partes da figura A. Na B, nós vamos pintar quatro partes. E na C, nós vamos pintar seis partes. A D, vocês reservam, tá? Por favor. Aqui tem mais quadradinho. A A tem três, a B tem seis, a C tem nove. Vamos embora? Não, não, não vai precisar de. A D, a C tem mais. Deixa eu desfilar o disco que tá ali, né? Deixa eu desfilar o disco que tá ali, né? Sim. E agora tá o negócio preto? O que? O negócio preto? Não tá feito? Ó, amarela, Lara. Não tem mais quadradinho, você não vai. É a D. Funcionando. Não tem mais quadradinho. Normal. Tia, aí é pra ficar desse jeito, tá? Ih, olha. Essa aí é qual? Essa aí é cima. Não, essa aqui é da E. Dá E. É. Não, dá A. Ah, são três partezinhas, tem que pintar duas. Tá certo. Oi? Tem lápis de cor? Então usa lápis de cor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o sonho pra você, mãe. Acabou. Não, eu pedi a minha nossa filha, então. Eu sou. É o porco? É o porco. É o porco. Eu falava com senhores. Para você, mãe. Eu falava com senhores. Eu juro que não falava com senhores. Tá? Eu falava com senhores. Não. Gente, eu tô falando sério. Bora. Olha. Bora. Bora. Ah, tá. Bora. É que é bora de rir. Eu falei bora de rir. Vamos lá. Fátima. 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 Cadê? Fátima. 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 Faça nome na hora. São parabéns. Fica bebendo água o tempo todo. E não vai crescendo, não? Vamos lá, gente. Vamos lá. Todo mundo já pintou A, B, C? Gente, vamos embora, gente. Eu preciso prosseguir com a aula. Já tá aí, já? Já tá aí, já? Não, porque se dividir não dá. Aí não vai dar pra ver o nome do espírito, mas ela é infinita, não? É. Não, vai ser infinita. Faz aí pra mim. Quando eu tenho esse meio aí, eu não vou pegar, tá? Vamos chegar a ser dedutivo, não vai fazer mais nada. Agora não, agora tem que multiplicar. É. Então ele pode pegar o dedutivo, ele pode começar a multiplicar. Não, mas aí não. Se você resolver colocar divisão, é só dois divisões. É, mas eles colocam muitos que estão falando. Eu vou usar isso aqui pelo nosso processo. Isso. Mas quando a gente quiser dividir com eles, a gente vai colocar a determinação de divisão de profissão, não é isso? Pode ser. Porque senão eu já vou usar a conversão deles. Não, mas aí é bom eles saberem também, Paty, que quando não der pra multiplicar, pra dividir, multiplicar, mas aí eles não compraram, não. Não, multiplicou uma vez só. Ah, isso. Pra mim seria... Não, multiplicou uma vez só. Não, a gente vai fazer uma fração. Então, faz só uma fração equivalente. Entendeu? Quando for multiplicação, a gente pode falar assim, quando... A gente pode falar assim, quando a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. A gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração, a gente vai fazer uma fração. Pronto. Posso começar? Então, eu não vi hoje. Vocês ficam batendo papo e não fazem o que tem que fazer. Ah, eu, hein? É isso que sua mãe fala que quem você é pra afrontar, você não afronta. Com quem é pra você falar, você não fala. Aí a gente que você tem que respeitar, você gosta de debater. Vambora, gente. Eu, hein? Idosa que sou eu. Vocês não podem ter feito me respeitar. Mas eu sou mais velha. Eu sou mais velha. Eu sou mais velha. Eu sou mais velha de respeito. Você tá se chamando de pedra? Não, não. É. É. Não é? Não é? É. Elas param a pintura no lugar certinho, não é? E tem o tamanho certinho de branco sobrando, não é? As partes coloridas de amarelo de cada figura representam a mesma parte do todo. Então, dizemos que as frações 2 terços, 4 sextos e 6 nonos são equivalentes. Assim, podemos escrever. Assim, podemos escrever. Olhem aí, ó. 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos. Deu pra entender, gente? Eu tenho que esperar os bonitos terminarem de pintar. que é igual a 6. Eu tenho que esperar a 4 sextos. Então, eu tenho que esperar a 6, porque a 6 se viu que a 6 era a pessoa da 6. O quê? Porque de 9 tira 6 era a pessoa da 4, não é? Ah, é 4. É a 9 tira 6 é 4. Verdade. Que matemática é essa? 9, 6. Aonde que 9 tira 6 fica 4, gente? 9 tira 6. 9 tira 6. Não, ela tá falando, tia. 9. E ela continua afirmando que 9 menos 6 é igual a 4. E eu me paro aqui. Sabe por uma atenção, que era 10, eu vou ter pinto. Nossa. Deus me livre. Eu vou ter pinto. Eu vou ter pinto. Já acabaram de pintar? Sim. Ai, gente, é muito tempo perdido pintando. Fica pintando, parece que não tem amanhã. Ai, mentira. Vambora, gente. Termina logo com isso. Gente, eu preciso continuar com a aula. Tia, eu tenho que falar mais, tia. Tia, eu vou ter uma roupa aqui. Não, até parece. Se com a atenção máxima você não consegue entender, sem a atenção máxima não vai entender nunca. Tia, ela deve tentar fazer a mídia pra poder enrolar, tem que pegar a lavada de treino. É? Pode gravar, você não vai nem pro recreio. Tia, vai falar de arte. Ai, eu acho que pode só um minuto. É, simples assim, não vai ter aula de arte. Já pintou o que tinha que pintar. Tia, eu já pintei. Pronto. Tia, já está treinado. Bora, Débora. Bora, Débora. Pega logo o livro. Vamos lá. Quando duas ou mais frações representam a mesma parte de uma mesma unidade inteiro ou quantidade, dizemos que elas são equivalentes. Próxima página. Quê? Você está pintando? Guarda isso aí. Guarda. Guarda. Você pode esperar? Cadê seu livro? Vai ir? Vamos lá. Questão dois. Pinte a figura D de maneira que ela represente uma fração equivalente às anteriores. quantas partes vocês vão pintar, gente? Quantas partes vocês vão pintar? Da letra D. Oito. Oito. Vamos lá. Depois vocês vão representar aqui, ó, qual é a fração dessa parte pintada. Olha, é para ser rápida, hein? Tchau. 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 Tá feche, não. Sofio é tão sério. Porque tá feche. Vícola, ó. Vícola, feche. Feche, feche. Pra tomar de rádio. E pode tomar de rádio. Não, agora não. Eu falei com o meu bem só, viu? É verdade, mas eu não vou tomar de rádio. Eu não vou tomar de rádio. Eu não vou tomar de rádio. Tá, 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 tá. E aí, eu não vou tomar de rádio. E aí, eu não vou tomar de rádio. Eu não vou tomar de rádio. E aí, eu não vou tomar de rádio. E aí, eu já pintei. Aqui não já está a hora do recreio? Quase. Aqui não está a hora do recreio? Aqui não está a hora do recreio? Não está a hora do recreio? Então galera, quantas partes tem essa figura? No todo, 12, quantas vocês pintaram? Então, a fração seria? Deu para entender? Todas elas são equivalentes, galera, vamos para o recreio, tá? Na volta a gente continua o nosso bebê de matemática. Beijo!